Mais tonta? Mais! Olha, a gente tá dizendo que a minha voz está abafada, dizendo que não dá pra escutar lá no fundo. É que estava sobrando uma frequência chata, aí ele tirou. E aos poucos nós vamos ajeitando, porque o som com o povo é um, o som sem povo é outro. Mas o som precisa ficar bom para quê? Para o povo. Ô, Jefferson, mete aquele brilho lá atrás, tipo aquele reverb. Porque agora você puxou frequência e não é o caso. Acho que é mais um reverbzinho para dar uma olhada. E aquele volume. É bom que eu me entenda. O melhor amigo da cantora sabe quem é, né? Não é a maquiadora, não. É o técnico de som. É o técnico de som. Não percebe quando a conta é cedo. Há tanto tempo eu parei de esperar. E você não sei quem eu me perco. Pois que nunca teve amor sem ser. Não percebe quando a conta é cedo. Há tanto tempo eu parei de esperar. Pois tem a paciência. Você não sabe o meu coração. E a mulher me desligar. E se querendo me olhar. E se querendo me falar. Não percebe quando a conta é cedo. E se querendo me falar. E a mulher me desligar. E se querendo me falar. 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 E eu estou te esperando. Eu estou te esperando, te esperando Te esperando e você não consegue me ver Quanto tempo eu parei te esperando Você não consegui me ver Pois quem nunca teve um amor sincero Na peça que enquanto for você Eu estou te esperando, te esperando Te esperando e você não consegue me ver Eu estou te esperando, te esperando Te esperando e você não consegue me ver Eu estou te esperando, te esperando Te esperando e você não consegue me ver